Música Dando continuidade ao projeto, essa parceria entre a Unesp e a BAC, né? Hoje vamos conversar com o Nicolai, é um prazer te receber aqui na leitoria da Unesp, conversar um pouquinho da tua trajetória. E a gente começa um pouco da origem mesmo, Nicolai. Eu tenho contato com a arte, como é que surge, né? Você tem essa divisão, vamos dizer assim, né? Uma parte no Brasil, outra fora do Brasil. Mas a tua origem, ela se dá em uma família em que a arte já se fazia presente de alguma maneira? O que você pode adiantar pra gente? Não posso afirmar que a arte era presente em minha família. O pai meu era ex-derno, mãe e dona da casa. A música era mais presente. Eu comecei a tocar piano em torno de seis e oito anos. Mas eu nasci em 1931. Em Pesarábe, que era a região da Romênia. Aos 12 anos, era o morio que passava, Ackermann se chamava, Cetate Alba, cidade branca, onde eu nasci. Era a fronteira com... Praticamente bem perto da delta do Danubio. E lá eu comecei a descobrir uma argila azulada, assim. Eu fiquei atraído pela essa argila e comecei a fazer escultura. Eu queria ser matemático, pra dizer a verdade. Mas depois, me lembro que descobri a vontade que eu tinha de desenhar. Eu comecei a procurar também em parte cromática. Então, aos 14 anos, eu já comecei a trabalhar, Largar um pouquinho a escultura, E fazer pintura, desenho e pintura. Eu transformei o antigo garagem, de carro, Num pequeno ateliê, meu. Só que, um ano mais tarde, tudo virou de cabeça pra baixo. Prestei concurso na faculdade de medicina, entrei, pirei médico. Essa foi em 56. Neste período, já instalou-se o regime comunista. Que propagava a única arte que tinha valor, era o realismo socialista. Minhas exposições, embora já amadurecidas, Era um trabalho figurativo, Era um trabalho com massa muito suculenta, Que eu gostava muito de matéria. Mas era considerado que eu virava decadente. Não existia mais lugar, nem para pintura, nem para escultura, pra mim. Então, isso eu fazia mais ou menos escondido. No sentido de não aparecer, que existe um capitalista por lá. Quando eu tinha 20 anos, 20 anos, ainda, o comunismo era um pouquinho mais comestível. Em 1950, 51. Minha mãe tinha dois irmãos. Tinha dois irmãos em Bruxelles, em Bélgica. Um era cantor de ópera, e o outro era engenheiro naval. Então, não se, pelo que é milagre, E eu nesse período já fiz alguns trabalhos, E eu conheci um grego, Constandiniis. Ele pegava meus trabalhos e levava para fora. Os trabalhos eram pequenos, então, Então, ele começou, aparecendo lá, Morte de pequenas galerias onde ele exposto. Então, algum dinheiro ele entrava, ajudava. Só que nesse período, como eu falei, em 1952, 2003, E eu fiz uma viagem, consegui para Bélgica. E de onde antes eu visitava oficinas dos dois grandes artistas de Bucarestes, Que já era... Era Tchucurenco, era Cordelio Baba. Então, eu ia no ateliê deles. Eles proclavam, era na época, uma salvageria, Era só instinto. A razão não tinha nada a ver com a arte. A arte conceitual, conceitos, criamos lógica. E intuição cria arte. Então, eu conheci esse pessoal quando eu fiquei lá, Três meses, praticamente. Era nas férias de verão. Quando eu voltei já, minha cabeça mudou totalmente. Era outra, né? Era outra. Em 76, eu viajei para o Brasil. Qual o motivo dessa viagem? Qual o quê? Qual o motivo dessa viagem para o Brasil? Fugir do comunismo. Eu quando cheguei, coincidiu com aquela exposição Olimpíada dos Imigrantes. Se não me engano, foi em 78. Então, eu apresentei trabalho, foi aceito e exposto naquele grupo. E duas ou três Olimpíadas exposto lá. E nesse período, comecei a procurar um espaço para mim cultural. A primeira exposição que eu tive quando o meu espaço me lembro agora. nem era galeria. Mas era um espaço enorme, se sabe, esse espaço samba. a primeira coisa que não pertence a você. Você nasce com essa deformação de artista, essa coisa genética, não tem como controlar. Nasceu artista, artista não se faz, você nasce. Depois, você começa a ter uma paranoia. O que é essa paranoia? De trabalhar arte, que não tem por alguma coisa. E você trabalha. E terceira etapa, quando você está se lixando para todo mundo e fala que seu trabalho é bom. E eu assim defini para eles. E falei, essa é a minha história. Mas cada homem pode ter sua maneira de encarar esse problema de ser artista. Você tem que ter uma coisa nata. Por isso, quando eu cheguei nos últimos anos, começaram a me perguntar o que era espiritualismo abstrato, o que era não sei o que, o que era pós-modernismo, várias palavras. Eu falei, sabe o que? Eu vou inventar um nome para o que eu faço. Porque tem tantosismos, desde raioanismo até não sei o que é, que eu tenho que inventar meus nomes, porque não posso entrar em nada. Qual é o meu nome? Mas como você faz? Minha arte epigenética. O que é essa epigenética? Nós não conhecemos esse movimento? Não. Porque eu inventei essa palavra de dois coisas. Uma coisa é aristotélica. Que você tem uma forma indefinida. Vai evoluir. e uma, um sentido biológico, genético e embrionário. Quem quiser entrar em contato com você, Nicolai, você tem algum telefone que gostaria de deixar? Telefone tem, telefone tem. Quem está nos ouvindo, não sou totalmente recluso, nem nenhum tipo de bolsa. Mas, o telefone tem que anotar, da residência, do celular, esse eu tenho, óbvio que tenho. Abro o computador uma vez por semana, não todo dia. Quando tem um e-mail mais interessante, às vezes respondo, a maioria das vezes não respondo a palavra. Qual que é o e-mail que você pode deixar? Para quem está nos ouvindo, ele vai falar com você. Meu nome é Nicolai Dragos, arroba, uol.com.br É verdade. Então, Nicolai, obrigado por ter vindo aqui para ter essa conversa com a gente. Parabéns pelo seu trabalho como um todo. E até o próximo encontro, tá bom? E a gente possa conversar um pouquinho mais. Obrigada. Até a próxima, tá bom? Tá bom, até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.